Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz.